Tá bom? Que o Claudinho escreveu e ele falou Meu, eu quero que você cante, o pessoal do Revelação vai ficar com vergonha Mas o Revelação vai cantar a música, aí eu vou só no refrãozinho de baixo Uma homenagem Eu chego só por baixo, eu chego só por baixo Claudinho, a gente te adora, Claudinho Olha aí, Claudinho Essa é pra você Do tempo que você tinha umas coroas, peruas maravilhosas Que estavam muito afim de você Mas você dizia Eu sou perueiro Mas eu sou perueira de lotação E aí o Claudinho teve um desgosto Saiu distribuindo o radinho na estação do Tucuruvi Até que um dia o Cid Jardim, o diretor Falou, o que você tá fazendo? Ele falou, tô dando rádio Ele falou, venha dar o rádio na Transcontinental Porque ele broxou e ficou mal E aí a galera do Revelação fez pra ele essa música Pode levar, pode levar Exclusivo Exclusivo Segura, Claudinho Eu sou perueiro e você não merece isso Eu sou velho fedido Feio feito satanás Aliás, eu tenho medo de morrer Na cueca um pinto morto e um saco de lixo Não, não tem outro jeito Eu só enterro em cemitério É, no meio da perna que era vivo Tchau, tchau Tá caído um esbicho de jardim Esqueceu até de ser parte de mim Eu sei que não levanta Se levantar, desmonta O coitado não desce Mole que me entristece Feio e pequenininho Raquete aqui sozinho Se alguém chegar junto Bota logo de fundo Fala, compadre Meu destino é sentar Vou virar rei Quem quiser rechear Já liberei Meu destino é sentar Vou virar rei Quem quiser rechear Já liberei Não, não tem outro jeito Eu só enterro em cemitério É, no meio da perna Porque era vivo Ah, tchau Tá caído um feito esbicho de jardim Esqueceu até de ser parte de mim Sei que não levanta Se levantar, desmonta O coitado não desce Mole que me entristece Feio e pequenininho Raquete aqui sozinho Se alguém chegar junto Bota logo que é de fundo É, meu destino é sentar Vou virar rei Quem quiser rechear Já liberei Aplaudo! Meu destino é sentar Vou virar rei Quem quiser rechear Já liberei Seu destino é sentar Vai, 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 vai Claudio virar Guê Claudio plugado Coitado e viado Que esse é o tracete Seu destino é sentar Vai, vai, vai Vira guê Quem quiser rechear Já liberei Já liberei Já liberei Já liberei Aplaudo! 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 Aplaudo!